É o site que eu uso para divulgar meu blog, blog ou site para quem quiser divulgá-lo, é só usar esse site aqui ó, eu vou copiá-lo, eu vou só copiar esse site aqui, ok? É só copiar esse site e colar aqui, ok? Então o que vai acontecer? Veja bem, ele vai para mais de 1418 sites diferentes, isso quer dizer que ele vai praticamente quase para o mundo inteiro, ele vai para a China, vai para os Estados Unidos, Canadá, para vários países, então o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho aqui meu blog, então eu quero divulgar meu blog, então eu vou copiá-lo, é só copiar o blog, Copiei o blog aqui, tem que tirar esse URL que estava aqui, ok? E colocar o seu domínio aqui, ok? Insira o seu domínio aqui, aí é só você colar ele aqui, ok? Colou, aqui embaixo tem enviar, ó, veja bem, ele já está indo, já está indo, ó, 12, 13, ele vai para o mundo inteiro, praticamente para o mundo inteiro, então é uma forma da gente divulgar o blog, ou quem tem site, e eu estou mandando aqui, eu já fiz isso com esse blog aqui, é, mas eu vou deixá-lo mais um pouco, porque eu quero mostrar para vocês aqui, que ele vai até 1418, ou talvez até mais, ó, 1418 sites diferentes, entendeu? Então ele vai para vários servidores que tem, então é uma forma muito interessante de divulgar o site, ou o blog, ok? Eu tenho o blog aqui, esse blog aqui, eu tenho menos, eu tenho mais ou menos esse blog aqui, um mês, mais ou menos, a estatística dele aqui, eu vou colocar aqui em público, ó, veja bem, só aqui no Brasil, ele já foi 1292, nos Estados Unidos ele foi visto em 383, Coreia, Coreia do Sul 4, Holanda 4, China 2, Alemanha 2, México 1, Ucrânia 1, Venezuela 1, ok? Então, quer dizer, ele vai praticamente para o, praticamente ele vai para o mundo inteiro, então você está divulgando o seu site, para o mundo todo, ok? Então, é muito interessante usar esse site aqui, que já está, olha aqui, já está indo aqui, já está 1.078, 1.078, 1.079 agora, ok? Uma outra coisa aqui, enquanto ele está descendo aqui, ele vai até 1.418, mas eu não vou deixar ir até tudo isso, terminar, porque eu já fiz, ok? E aí, quando terminar, é aqui onde está, essa bolinha rodando, quando terminar, ele vai aparecer aqui, completado, aí você pode sair do site, ok? Um blog, um blog, um blog aqui de um amigo meu, chamado No Delírio, eu queria que vocês dessem uma olhada, que é, é um blog interessante isso aqui, chamado No Delírio.com.br, www.nodelírio.com.br, é, ele é muito interessante, esse blog dele, ok? Então, esse meu blog aqui, esse aqui, ó, jairferreirablogspot.com, ok? Então, ele está aqui, veja bem, se inscrever, se inscrever no YouTube, ou aqui no blog mesmo, ele tem, está com mil e poucas visualizações, mas é um blog novo, um novo ainda, e existe, existe dois, é, o nome, o nome é, é, documentários e tutoriais, é só procurar documentários e tutoriais, enquanto isso, estou olhando aqui, ele já está aqui, veja bem, eu não vou esperar terminar, porque eu já fiz, se não, agora são duas horas da manhã, eu vou dormir tarde para o show, ó, 338, 339, 344, ele vai descendo, ele vai até 1418, né? Foi isso, exatamente isso, talvez mais, talvez menos, então, ele vai praticamente para o mundo todo, seria, seria, seria muito interessante, isso aqui, e quem quiser guardar, depois, esse, esse, esse site aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem quiser usar, então, como eu disse, quando terminar aqui, essa, onde está girando aqui, essa bolinha, está girando, ele vai, quando terminar, aí, sim, você sai do blog, enquanto não terminar, não sai, ok? Senão, vocês perdem tudo que foi, foi feito aqui, foi feito aqui, eu, eu vou parar, porque se, porque senão vai ficar muito tarde, ok? E outra coisa, eu já fiz com os dois blogs meu, ok? Eu já fiz com os dois, e é muito interessante isso aqui, então, quer dizer, eu vou tirar, vou sair, quer dizer, eu já estou com, estou com o meu blog aqui, eu vou sair do meu blog também, seria muito bom, eu gostaria que vocês entrassem aqui nesse blog, desse, ele está, ele está, ele está aqui, como www.ourinhos.documentários.tk, mas é documentários e tutoriais, documentários e tutoriais, documentários e tutoriais.org, olha aqui, tem aqui, está aqui, ó, documentários e tutoriais, ok? Então, tem várias, tem, tem várias postagens aqui, eu vou entrar na página, inicial, tem várias postagens aqui, a vídeo aula de hoje foi essa, eu agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.